Gostaria de falar para a população, primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui presente, se assim não permitisse, com certeza nós não estaríamos. Gostaria de falar para a população que eu estive na abertura, na inauguração da nova sede dos Correios e ali eu pude conversar com os diretores, superintendentes dos Correios e trazer uma notícia boba à população de Canarana. Vocês mesmos sabem, desde quando eu me tornei vereador, eu venho correndo atrás, buscando, levando ofício para os Correios para que possa abranger todos os bairros aqui do município. Então, hoje eu passo uma notícia boa para vocês, com certeza, em tempo próximo agora, nós vamos estar conseguindo isso. Essa foi uma informação que eu estive diretamente com os diretores, superintendentes dos Correios, lá no dia da abertura. Então, falar para a população que eu estou aí buscando o melhor para vocês, buscando o melhor para a população de Canaranda. O trabalho do vereador Dmitri é este, é buscar o bem para o município, é buscar as coisas melhores para o município. Eu sei que a gente não agrada a todos, porque, infelizmente, é mais fácil você criticar, mas eu fico satisfeito com isso, com essas críticas. Por quê? Quando você recebe essas críticas, você sabe que você está incomodando. E quando você está sendo criticado, a incomodação está grande. E porque realmente existe algo obscuro em tudo isso aí. Mas o vereador Dmitri pode ter certeza que nós estaremos buscando o melhor para o município. E aí E aí